Olha pessoal do canal Aventureiros sem destino, que bonito. Essa árvore aqui, olha como é que está o chão. Muito bonito, hein? Canastra aí, ó. Vamos chegar a comer um pão de queijo aqui, ó. Esse pão de queijo aqui é muito bom. É isso aí, mais um vídeo pequeno para vocês aqui, mostrando um pouco aqui da queijaria. É em pó e do café. Olha que espetáculo. Muito bonito, hein pessoal? E tudo cai dessa árvore aí, ó. Olha a estradinha que a gente chegou. É isso aí, pessoal. E aí, dona Márcia, você que gosta de queijo? Pois é. Olha o tamanho desse queijo. A gente também gosta muito de queijo. Uma livada. Você vai dar quanto comer um quilo desse, né? Olha o tamanho desse. Dá quantos quilos? Uns 20 quilos. É grande. É. É. E aí, dá para a próxima. E aí, dá pra buta. Tchau. Tchau. É isso aí pessoal do canal Aventureiros do Insumo, muito bonito. Aí pessoal, esse aqui tem um camp, esse lugar aqui tem um camp também, se desce aqui e vai lá no rio, lá embaixo, olha essa serra pessoal, que bonito, a dona Marcia olha o que ela está fazendo nela, é água gelada que eu ponhei aqui, suco detox né, não eu ponhei água, água que o passarinho não bebe, é isso aí pessoal, serra da canastra Esse foi mais um vídeo aí, a gente vai comer um pão de queijo ali, recheado com linguiça, vamos ver, já experimentamos o queijo e uma cerveja natural que vai estar em outro vídeo em outro empório, e aqui nós optamos a experimentar aí o pão de queijo com linguiça, ok, a gente vai voltar aí meio gordinho para casa. Como é que está o suco detox? A maior é a água, não estou muito boa? Uhum. É o pão de queijo com linguiça e queijo com canastra. Esse queijo aqui é o queijo com canastra mesmo ou não? Queijo com canastra, queijo com canastra mesmo, derretido. Pão de queijo com canastra, queijo com canastra. Pão de queijo com canastra, pessoal, vamos experimentar. Tudo feito aqui na canastra, serra da canastra, né Marcia? É isso aí, vamos experimentar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma